E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês, rapaziada eu vou trazer aí pra vocês aí essa semana aí de leilões, né, casa de leilões aí que vai tá, vai tá tendo leilões essa semana aí tô trazendo pra vocês aí algumas casas de leilões, de carros, motos, motos, ônibus, caminhões, entre outros beleza? O primeiro aí, ó, no dia 24 aí pessoal, é o Palácio, né, Palácio dos Leilões pra vocês entra aí da lança é www.palaciodosleilões.com.br, beleza pessoal? Fácil, né, vai ter leilão dia 24, dia 25, dia 26, dia 27 e dia 31, tá bom? Vamos lá, pra não ficar muito demorado o vídeo, né, aqui é o Comparte, né, aí é outro leilão de carro, né, que você pode tá dando lance aí né, antes da lança, dá uma olhada nas condições de venda de cada, cada pátio, né, cada pátio de leilão tem suas regras então vocês tem que tá atento a essas regras, beleza, meus amigos? Então tá aí pra vocês entrar e dar lance nesse Comparte é só ir no www.coparte.com.br, tranquilo? Aí vai ter leilão, ó, leilão de veículos aqui, ó, dia 24, né, 10 horas da manhã dia 25, ó, dia 25, mesmo horário, dia 26, mesmo horário, apesar, pessoal, que é o seguinte, ó no dia, no dia 25, vai ter leilão 10 horas da manhã e vai ter leilão aqui a 11 e meia, tá? da manhã, e depois 2 horas da tarde, ó, no mesmo dia, tá? No dia 25, ó, um, dois, três leilões diferente, tá? O primeiro é em Osasco, né, São Paulo, o outro aqui de 11 e meia é em Curitiba, aí, ó, Paraná, tá? O terceiro, no mesmo dia, aí no mesmo leilão, mesma casa de leilão, em Curitiba também, a partir das 2 horas da tarde, tá bom, pessoal? Aí aqui, ó, dia 26, aí vai ter em Goiânia, né, o outro leilão, dia 26, 1 hora da tarde, em Goiânia também, no dia 26, mesma data, em Fortaleza, Ceará, e 2 horas da, 2 e meia, né, é, 14 horas e 30, aí vai ter aí no pátio da Porto Seguro, em São Paulo, tá? Tudo no dia 26, tá bom? Aí na quinta-feira aqui, ó, dia 27 de 1 de 2022, Itacuacetuba, São Paulo, pessoal, aí só vai ter esse leilão, a partir das 10 horas da manhã, na sexta-feira, pessoal, vai ter em Osasco, tá? Dia 28, sexta-feira, Osasco, São Paulo, Betim, Minas Gerais, vai ser meio-dia, né, Fortaleza, 2 e 30 da tarde, aqui, ó, tudo isso na sexta-feira, beleza? Vamos lá, o próximo... Esse aqui, pessoal, já é o Freita Leloeiro, né, pra vocês entrarem e da Lance, tem que se cadastrar muito rápido, simples e fácil, vai no www.freitaleloeiro.com.br, vai na parte de cadastro e se cadastra para da Lance. Esse leilão aqui, pessoal, vai acontecer no dia 25 do 1, terça-feira, beleza? A visitação, o dia antes, beleza? É no dia 24, visitação no dia 24, tá bom? Aí vai ter... Tem dois carros aí a zero quilômetro, né? É a Toyota Hilux, tá, 2021, ó, 2021, e aqui a Nissan Frontier 2021, tá bom? Todas as duas a diesel, diesel, tá bom? Se ele não, começa 10 horas da manhã, tá bom, pessoal? Então, tem aí bastante veículos para você estar aproveitando, né, eu gosto sempre de mostrar o Freita por... Por conta dessa ampla imagem, né, que dá para você visualizar rapidinho, bastante, bastante veículo, né, as motos aqui também, essa aqui também é 2021, tá? E eu não vou passar, não vou entrar muito detalhe de carro, que eu vou mostrar só para vocês, né, como o Freitas aqui eu domino pra caramba esse site deles, então é que eu vou mostrar um pouco mais, né, vou mostrar para vocês aí só um pouco, para vocês ter uma ideia, né, que se vocês não foram no site dele ainda, eu estou passando aqui para vocês a quantidade de veículos que vai ter nesse momento, tá? E o Daicoval, o Banco Daicoval está pagando, né, IPVA já é pago, Banco Santander também, tá? O IPVA é pago, tá bom? Por conta do Santander, beleza, pessoal? Tá aí alguns veículos aí, lógico, tem veículos novos, tem veículos sinistrados, tem veículos semi-novos, só recuperar de financeira, beleza? Então ele vai ter leilão nesse dia aqui, né, que é o dia 25 do 1, terça-feira, e vamos na agenda aqui, pessoal, que ele vai ter também leilão, ó, no dia 26, ó, tá? Na quarta-feira, ó, aí, ó, quarta-feira. Lembrando que o Banco Santander, o IPVA está pago, né, então é uma grande oportunidade aí, para quem estava com medo de pegar o veículo e o IPVA não estivesse pago, tá aí. O IPVA está pago pelo Banco Santander, beleza, pessoal? E se você tiver dúvida, poxa, mas como é que eu vejo aí, Baixada? O caos, ele está com o IPVA pago, pessoal, vou te mostrar rapidinho aqui, ó, como vocês viram, ó, vocês cliquem aqui, tá? E vocês vão vir aqui, ó, o IPVA 2022 por conta da Cia Santander. Então, Santander está pago o IPVA desse veículo aqui, ó, IPVA pago. Tranquilo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, um que não esteja pago. Não sei se o Bradesco está pago, eu vou clicar aqui, deixa eu ver, IPVA e licenciamento 2022 por conta do comprador. Tá vendo, tá aqui fácil, tá bom? Tá explicando aqui que é por conta do comprador. Então, o Bradesco, por enquanto, não está pagando ainda o IPVA para os compradores, beleza, pessoal? Então, isso aí é de quarta-feira, dia 26, tá bom? Dia 26 do 1 de 2022. Visitação um dia antes do leilão, né, dia 25 do 1, na terça-feira, é dia da visitação aí, ó. A partir das 13 horas, né, até as 5 horas. 5 horas se encerra, né, a visitação. E tem bastante lote legal, né, pessoal? Na quarta-feira, só filé, só coisa porra. E digo para vocês, o Tinga, o Tinga não, Santa Bava do Oeste. Tinga não, Santa Bava do Oeste. Os dois costumam sair preço bom, mas eu acho, na minha opinião, cara, o que eu acompanho aqui do Freitas, o melhor dia, né, é quarta-feira, mano, quarta-feira, costuma sair muito pressão, ó, preço bom, viu, cara? Né, fica de olho aí, tá? Aí, bastante moto, né, bastante caminhão, caminhão também, bastante coisa boa, pessoal. Bastante aí, começando o ano, ó, bom. É como eu falei para vocês, eu gosto de mostrar o Freitas por causa disso, né, já mostra uma ampla, aí, uma ampla opção, né, pra você, pra você tá vendo o slot, aí você consegue ver rapidamente se tem muita coisa boa ou ruim, né? Eu tô passando esse vídeo aqui, mas se você quiser ver um carro, entra no site lá, tá? www.freitoreloeloeiro.com.br, beleza? Para mais informações, para ver os veículos, beleza, pessoal? E se vocês quiserem, vocês cliquem no site que vocês querem, vem aqui embaixo, ó, clica no vídeo, tá? Vê o vídeo do carro. Melhorou muito, né, pessoal? Antigamente a gente olhava as fotos, ela tava escrito assim, as fotos são meramente ilustrativas. Então, a gente ficava, caraca, e aí, e tal? E agora com o vídeo ficou muito bacana. Tá bom? Então é isso aí. Deixa eu ver se ele tem mais algum leilão PC. Sexta-feira costuma ter, tem sexta-feira aqui, dia 28. Dia 28 aqui, pessoal. Outro leilão do Freitas Leloeiro. Tá aí, ó. Deixa eu ver se o BV, né, não é o Alfa. Deixa eu ver se o Alfa tá pagando IPVA. Hum, vem com brindada, ó. IPVA aqui, ó. IPVA. Ah, 2022 pago. Legal. 2022 pago, então, aqui do Banco Alfa. Esse veículo aqui tá com IPVA pago, pessoal. Beleza? Aí eu vou olhar isso aqui, pessoal. Caramba, eu acabo enrolando, né, cara? Acabo esticando o vídeo, mano. Vamos olhar aqui se dá BV. BV, BV. Vamos ver, vamos ver, BV. Vamos ver. O IPVA, IPVA e DPVAT licenciamento 2022 por conta do comprador. Então, aí, ó, o BV, né, Banco BV também não tá pagando o IPVA, tá bom? Meus queridos. Tá aí bastante lote também pra sexta-feira, pessoal. Esse aqui é de sexta-feira. Aí eu garro, garro um pouquinho no Freitas, porque você sabe que acompanho Freitas há muito tempo e não tenho nada contra os outros, mas Freitas é o meu preferido, na real. Vamos lá. Aqui é o Rogério Menezes, né? Pra vocês entrarem nesse aí, no Rio de Janeiro, tá, pessoal? É isso aí. Pra vocês entrarem nesse site em Poder da Lance, você tem que entrar no www.rogeriomenezes.com.br, beleza? Esse leilão acontece lá no Rio de Janeiro, tranquilo? Esse leilão aí, pessoal, tem bastante carro bom também. E outro, né? Esse Rogério Menezes, ele coloca logo aqui, ó, IPVA 2022 pago, tá vendo? Nos veículos que tá com IPVA pago. Então, aí você já fica com essa clareza legal, cara. Legal. A Omni também já não tá aqui como IPVA paga, os restantes, ó, que é do Banco Santander. Santander, cara, eu não recebo nada por isso, mas é diferenciado demais, diferenciado demais. Por quê, cara? Você bate o olho assim, já é pago o IPVA, já olha as condições do carro todo, cara, é top, cara. Eu gosto muito do Banco Santander, cara. Cara, muito top mesmo esse banco aí. E é incrível, como todo começo de ano aí, o IPVA já vem pago, já vem pago no Rio do Santander, beleza? Esse leilão, pessoal, vai acontecer aí no dia 26 do mundo, tá? A partir das 2 horas da tarde, né? O evento é online, tranquilo, pessoal? Vamos pro próximo aqui. O próximo aqui, pessoal, é o Claudio... Ó, esse leilão aqui é o www.claudiocusleilões.com.br, tá bom? Então, é outro leilão aí que eu gosto pra caramba, tem bastante lote legal, tá? E ele é bom, como eu gosto de ver assim, ó... Você aperta no vídeo aqui, ó, você já vê o carro direto, tá? Aperta aqui já a aba do YouTube e você já vê o carro direto, tá vendo? Que bacana! Você vê o que o carro tem, o que o carro não tem... Para o vídeo, dá uma olhada aqui, por exemplo, aqui, tá vendo, ó... Os arranhões e tal... É muito bacana o sistema deles aí de vídeo, né? Olha aí, que legal, ó... Tá vendo? Mostra bacana mesmo, mostra o carro interiço, né? Muito bom, né, cara? É muito bom mesmo. Em foto fica meio difícil, mas em vídeo é bom demais, cara. Então, é uma visitação boa aí, pessoal. Isso é uma visitação, pessoal. Isso é a mesma coisa que você tá indo lá, cara. Não é a mesma coisa porque chega lá, você vai passar a mão em algum canto, olha... Mas você olha aqui, ó... No vídeo, você vê bastante coisa, cara. Entendeu? Então, eu acho muito interessante a forma deles trabalhar. Tá um pouco sujo esse motor, né? Beleza, pessoal? Então, tá aí. Tem bastante lote também. E esse leilão aqui é no dia 25, tá? Dia 25 do 1, 2022 aí, né? A visitação é um dia antes aí, ó... Tá no dia 24, a partir das 9 horas da manhã. Beleza, pessoal? Tem bastante lote também, tá? Esse leilão é em Curitiba, pessoal. Curitiba, tá? Tem bastante carro bacana, carro legal aí. Nos carrinhos, bom. E se for do Banco Santander, você já sabe, né? IPVA tá pago. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos pro SATO. Esse é o SATO Leilões, pessoal. Pra vocês entrar no SATO e da Lança, é exatamente www.satoleilões.com.br, beleza? Vamos lá pra não estender. Aí também, pessoal. Tem bastante carro bacana. E vocês já olhem aqui, ó... Santander. Santander, como vocês sabem, IPVA é pago. Tá bom, pessoal? Totalmente pago aí. Agora, é interessante esse carro aqui, pessoal. Olha só. Eu gostei pra caramba desse carrinho aqui, ó. Olha aí. Pra quem gosta de novidade pra mim, não sei pra vocês aí. Que barato. Show de bola. Olha aí. Caramba, bacana, né, mano? Aí, pra quem queria um carro diferente, tá aí um carro diferente no leilão aí, né? Isso é exclusividade, tá, pessoal? Então aproveita lá pra dar um lance lá. Se você tiver... Quem tem grana... Quem tem grana, cara, um carro desse aí não perde, não. O que é exclusividade, né, pessoal? Não é em qualquer canto que você encontra um carro desse aí, não. Tá bom, pessoal? Então isso aí é no Sato. Já falei pra vocês como entra no site dele, né? Esse leilão aí. Vai acontecer no dia 25. A visitação um dia antes. No dia 24, né? É isso mesmo. Beleza, pessoal? Tá aí esse leilão aí. Fica em São Paulo, tá? Aí rodovia Indutibirissá, quilômetro 1, 2855, Ribeirão, Pires, São Paulo. Beleza, pessoal? Tá aí, ó. O endereço tudo certinho pra vocês, tá? Aproveitando, tranquilo. Vamos pro próximo. Esse aqui, pessoal, é o www.vipleilões.com.br. Então aí vocês têm uma grande opção também, né, de veículos e de agenda de leilão. Tem, cara, tem leilão pra caramba aí pra semana toda, beleza? Então logo aí no dia 25 aí tem uns lotes aí interessantes aí, pessoal. Pra quem quer pagar barato, mano, leilão é a solução, cara. Cai pra dentro, pessoal. Não vai na onda que leilão já era. Muita gente ganhando dinheiro aí. Na verdade é essa. Muita gente ganhando dinheiro. E muita gente ficando pra trás por conta aí de... As pessoas que ficam falando que leilão já era. Não, pessoal. Leilão não... Não já era. Já era. Isso não existe. O que existe é você ter paciência e saber a hora de parar. O segredo. A hora de parar, tá? Pra não pegar um carro todo ferrado, o que que eu indico? A ciência, pessoal. E olha a descrição de cada lote. Você vai filtrar muita coisa boa. A descrição de cada lote. Se você aproveitar aí o IPV apago já é uma grande coisa. Os pneus, se você conseguir identificar se ele tá bom também, É uma grande coisa, uma grande vantagem. Beleza, pessoal? Isso aí é o VIP. Vamos pro próximo aqui. Esse aí é o Leilão Master, pessoal. Tá? Esse próximo aqui, ó. Então pra vocês entrarem da lança é www.leilomaster.com.br Beleza? Também tem um slot bacana aí. Tem bastante veículo aí pra vocês, tá bom? Então vocês aí... Deixa eu ver o dia desse leilão. É no dia 25, tá? Aí tem... Vocês entram no site, né? Como eu falei pra vocês. E vocês vão ver muito carro, muita coisa bacana aí. Tanto leilão de leves, como leilão de pesada, de pesado também. Leilão de pesados tem também pra caramba. Lógico, tem muito carro sinistrado e tal. Mas aí é isso que eu falo. Você tem que saber pra onde você tá indo, o carro que você quer. Se você não quer o carro sinistrado, você não dá lance no carro sinistrado, lógico. Vai pra outro, né, meu amigo. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui é o loop. Loopbrasil.com. Agora esse loopbrasil.com, pessoal. Tá vendo com uma nova plataforma, né? Um novo domínio, na verdade. Um novo domínio. Ele vai sair de .com para .com.br. Então vai ser loopleilões.com.br, tá, pessoal? É uma... Vai acontecer esse evento aí no dia 26 do ano, 2022, a partir das 11 horas da manhã. Vai ter 44 lotes. E eu vou falar pra vocês, esse aqui tem delivery, tá? Eles entregam, tá? E o frete ficou barato, tá? Fiz o frete aqui pra minha região aqui, gostei muito. Ó, pessoal, esse carro aqui, eu gostei pra caramba. Vou mostrar pra vocês. Olha só esse carro, né? Isso aí é uma saveiro, né? Mas a molecada gosta muito. Ela tá baixa, né? Ela tá do jeito pra quem gosta aí. Eu vou clicar aqui, pessoal, só pra vocês verem. Como que ela tá? Olha só como que esse carro tá. Ela é Cross 1.6, né? 2010, 2011. Mas ela tá muito linda, cara. Muito linda, muito linda. Muito linda mesmo, tá? Tá aí um carrinho que eu queria ter e eu pagaria o preço. Olha só como esse carro tá impecável, pessoal. Olha só. Carrinho bom. Tá? O manual do proprietário, vocês viram ali. Tem um para-choque aqui, ó. Mas como é rebaixado, vocês sabem, né? Isso aqui, qualquer declive mais acentuado, isso aqui, acaba soltando. Beleza? Aí, pessoal, um outro ponto, né? Esse aqui já tá com IPVA pago. Esse aqui, tá? IPVA pago. Então, quando você clica, ó. Quando você clica aqui, tá vendo? É, vamos lá. Aqui, ó. Clique aqui para ver o vídeo do veículo. Você clica aqui, ele já direciona você pro YouTube. E você consegue ver aí, ó. O veículo, cara. Olha que bacana. Certo? Olha aí. Olha tudo. Olha por dentro, ó. Muito bom, pessoal. Muito bom. Hoje em dia, pessoal, não ficou difícil de comprar carro. Ficou até melhor, tá? Tem que ter paciência, né? É se entregar aí à modernidade que tá vindo aí, tá chegando com força. E aprender da lance desse modo, pessoal, tá? Qualquer dica, fala comigo. Que a gente vai tentar resolver, ó. Então, equipe boa aí pra, tipo, tá ajudando vocês a tá fazendo um bom negócio. Tá bom, pessoal? Só isso. Agora, não esquece de deixar o like, pô. Cara, vocês não sabem como ajuda. Deixar o like, cara. Clica lá, o like. Ajuda pra caramba. Então, só isso que a gente queria pedir pra vocês. Só pra deixar o like. Mais nada. Tá bom, pessoal? Esse outro aqui, pessoal, é o Mila Leilões. Então, pra você entrar no site, você vai www.milaleilões.com.br. Desse mesmo jeito que eu tô falando, tá ok? Então, pessoal, aqui, pessoal, esse leilão vai ser no dia 26, né? 26 de 1, 2022. A partir das nove e meia da manhã, tá? Fica esperto, senão acaba perdendo. Ah, esse aqui, cara, é bacana. Porque os carros começam, ó, 1.200 reais, esse carro aqui, Sandeiro, tá? E esse aqui, pessoal, pra quem gosta de caminhão, eu deixei até esse aqui, ó, pra vocês verem. Olha só. Esse caminhão aqui, pessoal, tá por 18 mil, cara. 18 mil. Esse caminhão, 18 mil, tá? Tá aí a grande oportunidade aí, ó, pra levar. Caminhão desse aqui, pessoal, se você paga aí, eu acho que uns 80, 90 mil, né? Então, tá aí uma grande oportunidade. Tá levando um caminhão desse aqui barato, vai. Ele não saia por 18 mil, lógico que não. Vamos lá, que saia por 40 ou por 35. É um ótimo preço, pessoal, certo? Então, vai ter bastante lote aí também no Mila Leilões, beleza? Vamos pro próximo aqui. Esse próximo, pessoal, é o Favaretto. Favaretto. Favaretto Leilões, tá? Então, pra vocês entrarem no site deles, site verdadeiro, é o www.favarettoleilões.com.br, simples assim, tá bom, pessoal? Ele também tem bastante carro lá, legal, tá? Pra vocês dar a lança aí, ó, né? A essa touro aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que é, né? Como que é a plataforma certinho dele, como que é o site, tá? Deixa eu fechar aqui, que eu vou te mostrar. Vai ficar aqui em Leilões, ó. Vai vir aqui, ó. Tá vendo? É assim, ó. É diferente dos outros que você costuma ver, que já viu esse carro. É assim, mas você lê aqui, ó, o carro que você quer, né? Fiat Punto. Aí você clica pra ver o vídeo e tal. Clica aqui, ó. Tá vendo? Já vai no vídeo, tudo certinho, ó. Tá? Site verdadeiro aí, pessoal. Também aí é uma boa opção de tá vendo o carro assim, cara. Muito top, né, pessoal? Essa visitação virtual, pô, gostei pra caramba. Olha só. Tá? Então, mais outro Leilão aí. E vai acontecer essa semana aí, ó. É em Curitiba, tá? Esse Leilão aqui é em Curitiba, pessoal. Beleza? Então, fique esperto aí. Se vocês quiserem comprar, tá acessando o site dele lá. E tá indo da Lance, né? Se cadastra tudo certinho, pessoal. E vai pra cima, ó. Beleza? Tá aí. Tá aí o favorito. Aí tem o número de contato dele aqui. E é isso aí, pessoal. Tem bastante lote, ó. Bastante lote mesmo. Olha só a quantidade, né? Então, tá aí uma grande opção também pra vocês dessa semana. Beleza? Vamos lá. O próximo. O próximo, pessoal, é esse aqui. É o Pestana Leilões, tá? Mas pra você entrar direitinho nele, é assim. www.leilões.com.br Beleza? Aí eu já coloquei aqui o tipo que eu quero. Eu quero ver os veículos. Aí eu coloquei aqui. Aí tem equipamento. E tem bastante carro. Também gosto bastante dele por causa disso, né? Mostra do seu lado. O ruim. Uma coisa que eu acho é... Tipo que todos os veículos deveriam ter um vídeo, né? E não tem, tá, pessoal? Não tem um vídeo. Tem um ou outro que tem um vídeo, tá? Esse aqui mesmo eu gostei pra caramba dele, ó. Olha só como esse carro tá inteiro, cara. Esse aí é um Uno, né? É 2013, pessoal. Olha ele aí. Tá? Aí, a Ferti Uno. É Sport, né, mano? 1.4. 2013, 2013, tá vendo? Gasolina e álcool. Álcool e gasolina. É flex carro. O leilão vai ser no dia 26. Dia 26 do 1. 11 horas da manhã, pessoal. Ah, fica esperto aí, ó. Pra vocês. Tá participando, né? E tá dando um lance aí, ó. Tem grande oportunidade, pessoal. Tem grande. Muita oportunidade mesmo, cara. Me procura. Me chama. Papal me ajudar que eu ajudo, pessoal. Ajuda a identificar o leilão verdadeiro. Ajuda a te explicar como que dá um lance certinho. Eu te ajudo. Eu ajudo bastante gente aí no meu canal, pessoal. A única coisa que eu peço, se puder, se puder, deixa o like. Só o like pra vocês verem como é importante. Como a gente pede porque é importante deixar o like, pessoal. Muito importante. Então deixa o like aí, se puder compartilhar, compartilha. Comenta. Pede alguma dica, tá? Vou fazer, começar a fazer uns vídeos assim. O pessoal escreveu. Ó, faz um vídeo sobre isso que eu vou fazer. É da pergunta do cara, sabe? É muito importante estar respondendo desse jeito pra estar ajudando meus inscritos também. Beleza? Mas eu costumo dar uma atenção. Quem me conhece aí, quem tem meu contato aí. Devia até falar aí, dar um timonha aí. Como eu trato meus colegas que tem meu contato, cara. Ajudo bastante no que eu posso. Beleza? Tá aí um grande leilão aí também. Esse testando leilão. Tem meu conceito, meu aval, minha consideração, tá? Isso eu tô mostrando, pessoal. Só os leilões que vão acontecer essa semana, né? Tem bastante leilão aí verdadeiro, só que não vai ter leilão essa semana. Então, infelizmente, eu não posso tá fazendo nada. Nem vou mostrar eles aqui, tá? Só vou mostrar os que realmente tem leilão essa semana, beleza? E se eu deixei algum pra trás, coloca aqui. Fala, ó, você tem tal leilão que é verdadeiro e você não colocou. Tá entendendo? Põe aí que a gente vai ficar mais atento ainda pra estar colocando vocês no mercado mesmo, na linha dos leilões. E tem como pagar barato? Sim. Tem como ganhar dinheiro? Sim, mano. Tem como ganhar dinheiro no leilão? Sim. Muito, tá? Ah, muito, pra mim, pessoal, ganhando dois mil, três mil no carro, pra mim, tá bom, tá? É, da experiência que eu tenho de veículos aí, o que aconteceu comigo, que eu quase empatei, foi um carro que eu ganhei 500 reais. Ganhei muito pouco nesse carro, tá? 500 reais. 500 reais, 500 reais eu ganhei. Trabalhei pra caramba, tal, tal, fiz os corre, e somando tudo, ganhei 500 reais só. Mas tá bom, né? Nem tudo é perfeito, mas tá bom. Já entrou aqui então pro bolso e já ajudou. Vamos pro próximo aqui, pessoal. O próximo e o último da minha lista, né? Cara, esse leilão aqui é muito top, mano. Esse aqui é top, Guarigliá, o nome é embaçado também, Guarigliá, tá? Então, pra você entrar nesse site, é www.guarigliá.com.br Cuidado nesse nome aí, pra não entrar em site falso. Qualquer coisa, pessoal, ó, veja bem, qualquer coisa, antes de dar um lance, pelo amor de Deus, cara, entre em contato, tem tanto cara aí, ó, eu vou citar o nome. Ele não cita meu nome em vídeo nenhum deles, mas tranquilo. Não cita meu nome, não cita meu canal, mas eu vou citar. Porque a gente tem que estar ajudando vocês. Então, tem aí, ó, o Nando Bala, tem o Descomplicado, tem o Canal Nota 10 lá, que é do Rio de Janeiro. Cara, tem outro de leilão também. Carro Certo, tem eu, tem o Samuel Sinistro, tá? Tem tantos canais bacanas aí, que pode te dar uma força, tipo, você liga pra um, você tem o contato de quem? O meu tá disponível pra vocês aí. E se você não encontrar meu número, pode pedir aí que... Eu vou pedir o número de vocês, vocês vão deixar um comentário e eu vou estar passando pra vocês aí o meu contato e a gente vai conversando e vou te ajudando. Tá com certeza, pode ter certeza disso que a gente vai estar conversando aí, te ajudando a comprar um veículo, beleza? Mas olha só, pessoal, vamos lá falar de veículo agora, olha só, olha só, mano, esse veículo aqui, cara. Olha só, cara, é pegar, cara, e trabalhar, meu irmão. Muito novo, cara, muito novo, zerado, cara. Zerado. Olha só, olha a qualidade disso aqui, cara. Fala a verdade. Fala a verdade, mano. Muito novo, muito, 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 muito novo. Muito novo e mostra todos os pneus, mostra o motor, mostra tudo, pessoal. Olha só como que é esse veículo. Olha, muito novo, tá? Muito novo. Aí tem outro caminhão aqui, ó. Tá? Muito, muito top, cara. Bugou lá a imagem, eu passei em Google, mas tranquilo, olha aqui, olha só. Muito top, top, top demais, cara. Tá aí, uma grande opção pra vocês, mano. Aqui, ó, tá vendo outro carrinho bom aqui, ó. E se costuma sair preço bom, pessoal, aqui nesse leilão. Quem acompanha aí, ó, o canal do Samuel Sinistro aí, né, esse leilão aí, é transmitido. Ah, pessoal, deixa eu falar pra vocês, ó, esses veículos aqui, ó, a moto, esses veículos aí, ó, no canal Samuel Sinistro, no YouTube, passa aí, pessoal, direto aí a esses, esses, como é o nome? Essa live, tá? É, na quarta-feira? É na quinta, né? Na quinta-feira passa a live do Guariglia, no canal Samuel Sinistro, nove horas da manhã, pessoal. Se vocês quiserem, tiverem interesse de assistir, marca aí, já marca aí, ó, nove horas da manhã, no canal Samuel Sinistro. Vai tá lá, passando lá, ao vivo, ao vivo, tempo real pra vocês, tá bom, pessoal? Tá aí, ó. Uma boa opção também, né? E os preços também dos carros do, do, da, acho que é da VIP, isso mesmo, VIP Lilões, Lilomaster, é, como é o nome do outro? Loop Brasil, tudo passa lá no canal Samuel Sinistro, pessoal, tá? César Cus, tá? Passa bastante coisa lá no canal Samuel Sinistro, lá. Se quiser, tiver interesse, vai lá e assista lá, o, o, no canal do Samuel Sinistro, tá? Tem bastante coisa, pessoal, vai voltando aqui, olha só, a quantidade de VIP, mano, que tem que esse dia aqui, ó. Tá aí, costuma sair barato mesmo, tá, pessoal? Costuma sair, seis mil, dez mil, oito mil, tá? Costuma sair mesmo esses preços aqui, ó, tá? Vejo muito aí, saindo pelo preço que tá, ó, cinco mil, aqui tá oito mil, oito mil, tá? Costuma sair por esses preços mesmo, tá, pessoal? Então, vai lá, se quiser ver a live lá, vai lá que vocês vão assistir aí, ó, canal Samuel Sinistro, tá bom, pessoal? Vai lá que vocês vão assistir. Beleza? Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, pessoal, por favor, deixa o like. E, ó, quem viu esse vídeo e tem vontade de ver outros, pessoal, tem que ativar o sininho das notificações, porque o YouTube vai direcionar pra você toda vez que eu postar um vídeo novo, entendeu? Se você não fizer isso, então o YouTube não vai direcionar nada pra vocês, tá bom, pessoal? Então, forte abraço, fiquem todos com Deus. Ah, deixa eu te falar uma coisa aí, esquecendo. Eu vou cobrir também agora o Palácio dos Leilões, tá? Eu tô fechando aí, eu tô tentando fechar aí com o Pestana Leilões, com o Favorito, né? Tô tentando fechar com outros aí pra tá mostrando pra vocês, pessoal. Tá mostrando a live, tá mostrando alguns preços pra vocês, pra não dar direitos autorais, né? Então, eu tô tentando primeiro entrar em contato com eles, eles me autorizando, eu vou começar a postar aí o resultado de outros leilões pra vocês, tá bom, pessoal? Aqui no canal, toda terça-feira, toda terça-feira, eu transmito a live no Freitas em tempo real, beleza? Aí fora disso aí, tipo, da live, aí tem os vídeos, né? O resumo de, tipo, quando sai o tal carro, com a tabela FIP, né? Diariamente aí tem um vídeo desse pra vocês. Mas, terças, quartas e sexta é live do Freitas, tá? Aí, eu vou tá cobrindo aí, fazendo a live também do Palácio dos Leilões, tá? E vou tentar fechar com outros aí também, pra tá informando a vocês de outros leilões aí futuro. Valeu, pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, falou!